Boa noite pessoal, graças e paz, amém? Você tá feliz nessa noite? Fale com a pessoa que tá perto de você aí, dê um abraço nela, dê um sorriso Cumprimente aí essa pessoa, diz aí, que bom que você tá aqui, né, que legal que você veio Você que tá vindo pela primeira vez aqui nesse culto, aqui no Ibatim, levante sua mão Você que tá vindo pela primeira, bem alto, né, a gente gostaria de ver você, amém? Eu quero dizer, seja bem-vindo, seja bem-vindo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, amém? Eu quero dizer pra você, fique à vontade, você tá no melhor lugar de Deus pra sua vida Você não pode estar no lugar melhor, amém? Senhor, nós estamos aqui pra dizer que nós te adoramos Ó Deus, tributar a ti glória, honra e louvor Demos que todo louvor pertence ao Senhor, por isso nós iremos cantar Nós iremos celebrar nessa noite e dar um forte aplauso a Jesus nessa noite Ei! Libere um grito, um grito, um grito ao Senhor Aleluia! Glória a Deus! Olha pra pessoa que tá do seu lado e diz assim, você tá pronto? Amém? Então eu diz assim, então vamos dançar, vamos pular, vamos celebrar o Senhor, amém? Aleluia! Fala pra ele assim, você é livre, fica à vontade Você tá na casa do seu paizinho, do seu pai Aleluia! Aleluia! Vocês estão aí? Vocês estão aí? Dá uma glória a Deus aí! Glória a Deus! Nas palmas! Deus, meu Pai, meu Amor, meu Tudo, razão de tudo Deus, meu Deus, meu Amor, meu Farol, o farol que eu preciso com o meu Sai do som, vai! Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Senhor, Senhor, tu és a minha alegria Ao meu comando, tira o pé do chão, vai! Deus, amigo! Fica comigo, estou a sua casa Agora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, meu Pai, meu Amor, meu Tudo, razão de tudo Deus, meu Amor, meu Farol, o farol que eu preciso Como eu preciso Quem precisa sentir Deus aqui todos os dias? Quem precisa desse Deus? Aleluia! Quem precisa? Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Senhor, meu Senhor, tu és a minha alegria Deus, amigo! Fica comigo, sou a sua casa Agora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Jesus morreu na cruz pra perdoar Nossos pecados Judas o traiu Jesus morreu na cruz pra perdoar Nossos pecados Judas o traiu Aquele cabra safado É o É o É o É o É o É o Cabra safado Judas traiu Jesus porque era o Cabra safado Cabra safado Cabra safado Judas traiu Jesus porque era o cabra Cabra safado Cabra safado Cabra safado Cabra safado Judas traiu Jesus porque era o cabra safado Cabra safado Cabra safado Cabra safado Jura estranho Jesus, porque era o cabra safado Cabra safado, cabra safado Jura estranho Jesus, porque era o cabra Força, força, bora Força, força Deixa eu ver Cadê, gente? Força, força Ele é o todo poderoso, Deus dá E contra ele o inimigo não tem A guerra do Senhor e a vitória é garantida na força Força, ele é o todo poderoso, Deus dá Força, contra ele o inimigo não tem Força, a guerra do Senhor e a vitória é garantida na força Ele é o todo poderoso, Deus dá Força, contra ele o inimigo não tem Força, a guerra do Senhor e a vitória é garantida na força Foi assim com o exército, com o braço forte, Deus liberta o seu povo ali nos montes fará Foi assim com o Daniel na cova dos leões, meu irmão, mas nem assim com você Esgotadas as possibilidades e o dia a derrota conhecer O Deus da força está contigo, Deus da guerra é o Deus pode... Força! Força! Ele é o todo poderoso, Deus da força, ele é o inimigo, não tem força A guerra do Senhor e a vitória garantida na força Deus da força, e contra ele é o inimigo, não tem força A guerra do Senhor e a vitória garantida na força Sabe o que acontece quando o salvo ali no quarto tem oração Deus luta por você e vence por você, desnega a vitória nas mãos Esgotadas as possibilidades e o dia a derrota conhecer O Deus da força está contigo, Deus da guerra é o Deus pode... Essa noite é uma noite muito especial É o primeiro encontrão evangelístico que nós estamos fazendo, encontrão jovem Mais uma vez eu queria saber quem está visitando essa igreja hoje, levante sua mão Você que não é membro daqui, mas que está nos visitando nessa noite Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muita gente E eu quero falar pra você uma coisa, ó Você é a pessoa mais importante nesse lugar, amém? Depois do Espírito Santo Vamos orar pelo Pastor Cláudio nessa noite? Pastor da Rede Compaixão, do Projeto Restauração Aleluia Nós te agradecemos pela vida do teu filho nessa noite Ó Deus, oramos, ó Deus, profetizando, Deus Uma bênção especial sobre a vida dele De tal maneira que ele seja como um canal Um instrumento, ó Deus, poderoso em tuas mãos Amém? Amém Ok Vamos lá, esse encontrão Ele é dividido em duas partes A primeira parte é essa Eu queria que você já colocasse o cinto de segurança E não tirasse, por favor, o pé do acelerador Porque assim, pra nós falarmos De Deus Nós vamos ter que falar sobre o diabo Pra nós falarmos do céu Nós vamos ter que falar sobre o inferno Pra nós falarmos sobre a luz Nós vamos ter que falar sobre as trevas E aí, no final, quem decide Somos nós Porque esse mesmo Deus Que é amor É juízo Repetam comigo Deus é amor Mais sorte Deus é amor Mas Deus é também Juízo Na verdade, na verdade O nosso desejo O nosso clamor É que cada um Volte pra casa Com o maior de todos os presentes Quem sabe dizer o nome Jesus Cristo Que é o caminho A verdade E a vida Dá pra comparar Jesus com essa bicicleta? Não dá, né? Mas se eu estivesse no seu lugar Eu sairia Com essa tão grande Salvação Onde você passará A sua Eternidade? Onde você passará 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 , onde você passará A CIDADE NO BRASIL 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 que ele quer, ele deita no colo do pai, ele recebe um beijo do pai, talvez você não tenha essa intimidade toda com o seu pai biológico mas nessa noite você pode sair daqui com essa intimidade com o seu pai celestial ele quer fazer de você filho dele e a última notícia que eu quero dizer pra você Jesus, eis, jamais vai te deixar sozinho, você chegou aqui e talvez você ainda não teve encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, mas nessa noite ele diz pra você, você é alvo do meu amor, eu quero fazer de você nessa noite, meu filho querido, meu filho amado, eu quero te pegar no colo e cuidar de você e por fim ele diz assim e ainda digo mais, jamais eu vou te deixar sozinho, olha essa semana eu me lembrei agora de um fato, eu tava levando a minha filhinha na escola e ela tem 5 anos de idade e eu tava indo, né no carro, levar ela pra escola e eu fiquei de encostar num comércio pra comprar um lanche pra botar na lancheira não deu tempo de preparar o lanche dela em casa, eu disse Bia, espera aqui eu vou, fica aqui no carro eu parei na porta do comércio eu vou aqui comprar alguma coisa pra você lanchar e eu fui, eu demorei uns 5 minutos quando eu voltei pro carro ela tava fazendo beicinho de choro ela já tava quase abrindo o berreiro e eu disse, o que foi? porque tu tá assim? ela disse, eu pensei que o senhor não ia voltar eu fiquei com medo de o senhor não voltar e ela começou a chorar e ela deitou no meu colo dentro do carro e começou a chorar de uma forma muito mansa sabe? e eu encostei a minha cabeça na cabeçinha dela e disse assim, papai nunca vai te deixar sozinha minha filha e eu disse assim, quando você estiver feliz papai vai estar lá do seu lado pra se alegrar contigo quando você estiver triste papai vai estar lá pra chorar com você não importa o momento da sua vida eu jamais vou te deixar sozinho e eu quero dizer uma coisa pra você nessa noite é isso que Jesus tá dizendo pra você, sabe? talvez em alguns momentos da sua vida você tenha se sentido sozinho você tenha se sentido rejeitado talvez você não tenha tido o carinho o afeto, o amor do seu pai ou da sua mãe mas Jesus, ele olha pra você nessa noite e ele declara esse texto que tá no livro de Mateus capítulo 28, 19 a 20 portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias e eis que eu estou junto de você todo o tempo todos os dias até a consumação dos séculos cara, é isso que Jesus tá dizendo em outras palavras ele tá falando pra você, minha filha ó, eu vou estar sempre com você pra me alegrar pra te consolar pra te abraçar pra te carregar num colo sabe? pra chorar com você não importa eu estarei sempre com você todos os dias até a consumação dos séculos ei, meu irmão Jesus nunca vai te deixar sozinho me abriu eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui Amém. 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 Mas a gente começa a cantar. A gente começa a cantar do Senhor. Hoje a gente pesa o pagão do Senhor. Ele veio nos acusar. Ele veio nos acusar. Ele ele diz. Você pergador. Você pergador. Esse é o papel do Santanaide. Mas nós vamos ouvir, Amém? Eu queria convidar todos a se colocarem de pé nessa noite Sem demora, amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Colocasse todo o seu pensamento exclusivamente no Senhor nessa noite Eu queria que você tomasse agora uma atitude corajosa Se realmente é isso que você quer, uma vida diferente a partir de hoje Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente Que eu quero te dar um abraço Eu quero orar por você nessa noite, amém? Vem com alguém da igreja, amém? Aleluia! Deus te abençoe, irmão Aleluia! Sai do seu lugar e vem, não fica aí parado Jesus tem uma obra muito grande pra fazer na sua vida Ele fez na minha Ele fez na maioria das pessoas que estão aqui Amém? Eu queria convidar os irmãos da igreja A vida é um abraço nessas pessoas Vocês que estão aqui na frente Oh, glória a Deus! Deus te abençoe, cara Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Talvez você chegou aqui nessa noite E você um dia conheceu a Jesus Serviu a Ele numa igreja Mas por algum motivo você se feriu, se magoou Talvez por alguma razão você se afastou dos caminhos do Senhor Eu quero convidar você que está nessa situação A se reconciliar nessa noite A se reconciliar com Deus Amém? Isso é uma atitude pra pessoas corajosas Isso é uma atitude somente pra quem é filho de Deus Por isso que a Bíblia diz Que quem recebe a Jesus Recebe poder Porque precisa de coragem Precisa de poder Se você é homem Precisa ser muito macho pra fazer isso Se você é mulher Precisa ter muita coragem Ser uma mulher de fibra Pra você consagrar sua vida ao Senhor E essa é a melhor decisão da sua vida Aleluia Se ainda existe alguém Você pode vir Eu quero orar pra você Aleluia Uma salva de palmas Pra Jesus Algumas pessoas ainda Aleluia Deus abençoe Pode vir Pode vir Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Jesus Senhor nessa noite Nós como igreja Abençoamos Cada uma dessas pessoas Declaramos que a partir de agora Ó Deus Eles vão desfrutar De uma nova vida Ó Jesus De uma vida abundante Na presença do Senhor Como igreja Como autoridade Constituída pelo Senhor Eu profetizo toda maldição Quebrada Desfeita agora Ó Deus Todo trauma Todo sentimento de rejeição Todo complexo Toda mentira Que o diabo falou pra você E que você por muito tempo Acreditou A partir de agora Está cancelado Anulado Pelo poder do nome E do sangue de Jesus E nós como igreja Declaramos uma nova vida Nós declaramos a presença De Deus abundante Sobre você Que você desfrute Da vontade do Senhor Que é boa Perfeita E agradável Não só hoje Mas todos os dias Da sua vida Em nome de Jesus Você agora é filho A Bíblia diz A Bíblia diz que as coisas velhas Se passaram A partir de agora Tudo Absolutamente tudo Se faz novo Deus tem uma nova vida Pra você Deus tem presentes Pra você Amém Que você possa Desfrutar De cada uma delas Mora em mim Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor A Bíblia diz que as coisas velhas A Bíblia diz que as coisas velhas A Bíblia diz que o Senhor